Um colégio promoveu numa semana esportiva um campeonato de futebol. Na primeira fase, entraram na disputa oito times. Cada um deles jogando uma vez contra cada um dos outros. O número de jogos da primeira fase. Então, pessoal, vou formar aí duplas. Aí, vamos lá. Vasco, vamos lá. Vou criar aqui uma dupla, um jogo de futebol, para você entender. Se eu falo para você, vou no Maracanã ver o jogo do Flamengo com o Vasco. Não é a mesma coisa de eu dizer que eu vou ver o jogo do Vasco com o Flamengo? Ou seja, a ordem não importa. Time A contra o time B é a mesma coisa que o time B contra o time A. Então, se a ordem não importa, isso aí é uma combinação. Então, vai ser uma combinação de oito, dois a dois. Método MPP. Oito abre dois. Oito abre dois. Então, eu vou abrir aqui dois números. Oito e o sete. Abriu dois, divide por dois. Dois fatorial, que é dois vezes um. Vou passar o facão aqui, ó. Pou, pou. Quatro vezes sete. Vinte e oito. Gabarito. Letra Delta. Letra D. De Deus.